Hoje, o nosso destino é salvador. Vamos conhecer mais um case prático, desta vez sobre câncer de pulmão. Como um prestador e uma farmacêutica se uniram com um firme propósito de oferecer os melhores resultados e experiências para os seus pacientes, aplicando as nossas soluções. Vamos lá? Legal, César. Obrigado. Hoje eu estou aqui na Clínica AMO em Salvador para compartilhar a construção de um case incrível, inovador, muito importante, que é a avaliação de linhas de cuidado para câncer de pulmão. É um projeto construído em conjunto com a Roche, com a Clínica AMO, e a gente vai dividir um pouco com vocês como está sendo essa experiência, o que a gente conseguiu construir até agora, quais são os desafios e o futuro desse projeto. Então, vou pedir uma palavrinha para a Isabelle, da Roche, para compartilhar qual foi a motivação principal para construir esse projeto, por que VBHC, por que essa linha de cuidado e por que esse parceiro, a Clínica AMO. Isabelle, conta para a gente, por favor. A Roche sabe que acesso à saúde é um dever cívico e no Brasil nós temos vários gargalos de acesso. Quando nós pensamos, idealizamos um projeto de VBHC, nós procuramos um parceiro que também tivesse premissa semelhante à da Roche. E qual foi o próximo passo? Escolher dois parceiros que pudessem juntos caminhar com a parte técnica, científica, de um sistema que a gente pudesse acompanhar esse paciente de VBHC. Então, nós temos hoje a Clínica AMO e o nosso parceiro 2IM, porque juntos podemos seguir na direção de uma medicina personalizada, automatizada, para um melhor tratamento. Obrigado, Isabelle. Obrigado pelo seu depoimento e essa iniciativa da Roche, uma ação tão inovadora. E agora eu vou pedir uma palavra do doutor Yuri para contar para a gente, então, como foi a construção desse case, quais foram os desafios desse projeto até agora, onde nós estamos, o que já conseguimos atingir e o futuro, os próximos passos nessa construção. A gente tem essa ideia de onde o paciente vai passar dentro da linha de cuidado, mas a gente sempre sentiu a necessidade de monitorá-lo em tempo real. Bom, agora a gente consegue monitorar e visualizar o paciente em tempo real. Dessa forma, a gente vai conseguir, ao final do tratamento, ao final da linha, entregar o valor, né, que a gente tanto almeja, que com base nesse valor, a gente tomar nossas estratégias e decisões para o nosso serviço. E o futuro é a gente conseguir expandir isso, né, criar esse ecossistema, incluir, inclusive, outras patologias e outros capítulos, para que, dessa forma, a gente consiga realmente criar uma medicina baseada em valor. Obrigado, doutor Yuri, por esse depoimento incrível, por compartilhar isso com a gente. Então, esse é o papel da 2N. Através de metodologia, conhecimentos de sistemas, apoiar essa construção de valor em saúde. Todo conhecimento vem da equipe médica, da inteligência médica, e a gente é um meio para essa construção de saúde baseada em valor para o nosso país. A gente está vendo isso de forma prática acontecer, né, a transformação da gestão da saúde. Então, é incrível, é muito bom fazer parte desse projeto, e a gente espera, logo mais nos próximos episódios, trazer mais informações de resultados, outros resultados que foram atingidos com esse projeto. Então, nos acompanhem, nos sigam, e muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço, até a próxima. 2IM, inteligência médica, transformando a gestão da saúde.